Em quanto tempo eu consigo conduzir um bezerro até o peso de frigorífico? E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é o Neto Prado, zootecnista e consultor técnico na Prado Pecuária Lucrativa, produtor rural, professor e idealizador do projeto Escola de Pecuária Lucrativa. Sejam todos muito bem-vindos às Dicas da Prado. Pessoal, eu acho muito importante a gente ter uma noção breve de quanto tempo a gente consegue levar um bezerro. Desde o momento que ele é desmamado, lá com 8 meses, aproximadamente 7 arrobas, eu consigo levar ele até o abate com cerca de 20, 21 arrobas de peso de frigorífico. A gente tem pessoas que abatem aí na casa dos 18, 19 arrobas, tem gente que abate com 20, 21 arrobas. Vamos fazer um cálculo hoje pra 7 arrobas de desmama até as 20 arrobas de peso de frigorífico. Primeira coisa que a gente deve fazer. Essas 7 arrobas significa que já passou o período onde esse bezerro era lactente, onde ele tava no pé da mãe dele. Nós vamos iniciar o processo de recria. Então eu vou primeiro isolar o sistema de recria do sistema de engorda. Então vamos analisar primeiro o sistema de engorda, que é o sistema mais previsível que a gente tem e a gente consegue conduzir esse animal de forma mais interessante. Qual que é o peso geralmente que a gente leva de referência pra um animal que a gente quer abater na engorda? Vamos supor que a gente quer abater esse animal na engorda com 540 quilos. Os 540 quilos equivalem a 18 arrobas. Se esse animal for terminado num sistema intensivo, 540 quilos com aproximadamente 54% de rendimento de carcaça vai dar 291,6 quilos de carcaça, que dividido pra 15, que é a rouba morta, a rouba é um período de abate, vai dar 19,44. Então é um animal que terminou com 18 arrobas e ele rendeu mais 1,44 arrobas nesse abate lá no peso de frigorífico. Quando eu quero desenvolver esse animal, eu penso em dois fatores, peso vivo e peso morto. O peso vivo dele é necessário que eu chegue com esse animal no início da engorda com 100 a 150 quilos a menos do que o peso de abate. Então se eu estava com 540 quilos, se eu tirar 100 quilos, esse animal pode entrar com 440 quilos ou ele pode entrar com 400 quilos, por exemplo. Vamos arredondar, vamos colocar 400, 440, esse intervalo é o período que eu tenho que entrar com esse animal na engorda. Se eu fizer a média desses dois valores, vai dar em torno de 420. É o valor que a gente vai usar agora pra separar a recria da engorda. Então a recria meu animal que está saindo ali de 210 quilos, que é o peso de 7 arrobas, 210 quilos. Vou levar ele até 420 quilos. E depois dos 420 até os 540 para um sistema intensificado. Por que eu vou trazer esse sistema intensificado pra vocês? Porque a terminação, pra gerar qualidade de carcaça, ele tem que ser no mínimo um sistema de proteica energético pra gente conseguir um abate de boa qualidade pra esse animal. Então, primeira coisa, de 420 quilos até os 540 quilos, eu tenho uma distância de 120 quilos de peso vivo. Se eu for tratar esse animal num sistema de produção de proteico energético, ele vai ganhar em torno de 900 gramas a 1 quilo por dia. Se for um proteico energético 0,3 ou 0,4 de consumo, que o consumo já é maior um pouco, ele vai ganhar cerca de 1,1 quilo por dia. Vamos colocar esse sistema de produção em 120 quilos, esse animal ganhando 1,1, eu vou ter isso acontecendo em 110 dias. Então, 109,09 deu aqui. Então, arredondando pra 110 dias, eu tenho esse animal sendo terminado no sistema de produção já intensificado, que é o 0,3 ou 0,4, que é o proteico energético, proteína de alto consumo. Se eu terminar ele na ração, nas águas, eu vou ter esse animal ganhando em torno de 1,3 kg a 1,4 kg por dia. Então, eu vou fazer na média, né? Esse animal precisa ganhar 120 quilos, eu divido por 1,350, que é a média, né? Ele vai terminar em 90 dias. Deu 88,88 aqui. Ele vai terminar praticamente em 90 dias. Já é um período reduzido. Percebam que, quando eu aumento a intensificação, eu consigo reduzir o tempo de abate desse animal. Então, eu já determinei que num sistema menos intensificado, eu tenho 110 dias pra terminar esse animal. Num sistema mais intensificado, eu tenho 90 dias pra terminar esse animal. Uma diferença aí de 20 dias entre um e outro. Agora, me sobrou o período entre os 210 quilos e os 420 quilos. Então, 420 quilos menos os 210, sobraram 210 quilos pra eu colocar nesse animal. Se eu pegar o período da recria total e dividir ele em dois, eu tenho o período que ele passa na recria em tempo seco e o período que ele passa na recria em tempo de chuvas. Em tempo seco, geralmente coincide com o desmame desse animal. Geralmente, as vacas estão desmamando os bezerros no início da seca. Se eu pegar 4 meses de seca e der um proteinado de 0,1% do peso vivo de consumo, ele vai acumular aproximadamente 1 arroba durante os 4 meses de seca. Isso varia de região pra região. Se eu colocar esse animal num proteinado 0,2% do peso vivo, ele vai acumular algum em torno de 1,5 arrobas nesses 4 meses. Então, eu tenho essas duas opções. Se eu fizer esse animal 4 meses, então são 120 dias, ganhar 1 arroba, então eu já usei esses 4 meses, ele já saiu de 210 quilos e ele acumulou mais 30 quilos. Foi pra 240, menos os 420 que é meu objetivo, eu tenho mais 180 quilos pra colocar nesse animal. 180 quilos, se eu quero fazer isso no período das águas, que isso é a prática muito executada naquele chamado boi 777, aonde 4 meses de seca mais 8 meses de água eu acumulo as 7 arrobas que eu preciso, em um ano eu vou fazer isso, então eu preciso já entrar com a suplementação 0,2% do peso vivo. Por quê? 180 quilos dividido pelos 240 dias que eu tenho de período das águas, esse animal precisa acumular 750 gramas por dia. Com o proteinado de baixo consumo, ele vai acumular de 600 a 700 gramas por dia, está abaixo. Com o proteinado de alto consumo, ele vai acumular de 800 a 900 gramas por dia, está acima. Percebam que eu falei 800 a 900 para bezerro, mas eu falei de 900 gramas a 1 quilo para boi gordo, por causa que o peso corporal deles é diferente, então o ganho de peso deles vai ser bem diferente. Se eu tenho o meio do caminho de 800 a 900, por outro lado 600 a 700, um protocolo que ainda encaixa no boi 777 é esse protocolo onde eu coloco metade do período de 0,1% peso vivo, metade do período de 0,2%. Então eu dou 4 meses de período das águas em um protocolo de 0,1%, então eu dou continuidade do protocolo que estava fazendo na seca, e no período das águas eu faço mais 4 meses de um protocolo 0,2%. Então vamos pegar esse protocolo do boi 777 para ver como é que ele ficou. O animal saiu de 210, eu dei 4 meses de proteinado de baixo consumo para esse animal, ele colocou mais 30 quilos, 240 quilos. Aí no período das águas de 600 a 700 gramas, vamos fazer a média de 650 gramas, eu coloquei mais 4 meses, então são 120 dias acumulando 650 gramas por dia. Eu pus mais 78 quilos nesse animal, que já tinha 240 quilos, ele foi para 318. E depois mais 4 meses de período das águas, eu tenho mais 120 dias ganhando em torno de 850 gramas por dia. Ele vai acumular mais 102 quilos, que somado aos 318 quilos, os exatos 420 quilos que eu precisava para entrar com ele no período da engorda. Então nesse sistema intensificado, foi apenas um exemplo que eu falei nesse vídeo para vocês. Dá para fazer vídeos com vários outros exemplos, mas eu coloquei um animal que desmamou, passou 4 meses de período da seca, no 01, mais 4 meses de 01 no período das águas, mais 4 meses de 02 no período das águas, isso foi um ano de recria. E depois esse animal pode ser terminado com mais 90 dias de ração, ou mais 110 dias de proteico energético. Isso daí está na sua escolha. Então eu consigo, com o sistema levemente intensificado, levar um animal do início da recria, que são 7 arrobas, até o abate dele que a gente calculou aqui, que era 540 vezes 54%, dividido por 15, esse animal com 19.44 arrobas, eu consegui fazer em um ano, mais 3 meses, ou mais 4 meses, dependendo do período que a gente for colocar para esse animal. Se encaixa muito bem no boi 777, que é o boi com 20 a 21 arrobas, num período de 24 meses. Eu fiz um período menor do que 24 meses, terminei com ele um pouco menos do que 21 arrobas. A gente pode brincar bastante aí com esse sistema de produção, e ter ótimos resultados no nosso sistema de engorda-pasto. Beleza, pessoal? Espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês, eu aguardo vocês no próximo vídeo. Forte abraço, até mais, tchau, tchau.